Vários alunos da APAI de Itaió tiveram a oportunidade, na última terça-feira, dia 27, de vivenciar um dia diferente na fazenda, fazendo contato diretamente com a natureza. A iniciativa foi da empresa de programa e aconteceu na localidade da Serra dos Kremer, no interior do município. É trazendo eles junto aos animais, essa proximidade com os animais e também unir a sociedade, porque são vários amigos que participam da cavalgada e que estão junto com a gente, organizando todo o evento. Então, essa proximidade dos alunos também junto com eles é muito bacana. Esse evento é muito bonito, é muito legal e você vê aí com as suas filmagens a alegria dos alunos. Hoje nesse dia, com esse grupo de cavaleiros, o Edinaldo liderando com outras pessoas muito importantes também na nossa cidade, que dispuseram uma tarde para dar esse dia de lazer para os nossos alunos, que é muito legal, um dia de descontração. O projeto é o ponto de partida da divulgação da cavalgada beneficente da APAI, que acontece nos dias 19 e 20 de agosto. Já aproveitando, fazendo o convite da nossa cavalgada, que vai acontecer esse ano de novo, nos dias 19 e 20 de agosto, ali no Salão da Erva, e dando pontapé inicial oficialmente para a nossa cavalgada. A gente já vem há tempo organizando e de hoje em diante a gente dá esse pontapé com esse dia maravilhoso aqui para os alunos, com muitas pessoas voluntárias também aqui, muitas pessoas que fazem parte desse grupo de cavaleiros, muitas pessoas também da nossa cidade que sempre estão dispostas a nos ajudar. Isso aqui também é para ser o convite oficial da cavalgada, que vai acontecer nesses dias aí de 19 e 20 de agosto, mas também, ao mesmo tempo, é para tirar os alunos da APAI, para eles terem um contato com a natureza, com os animais. Normalmente é feito isso algumas vezes por ano, para eles saírem um pouco do ambiente deles, da rotina também, e para eles terem esse contato com os animais, com a natureza, para eles descontraírem um pouco. E para isso a gente conta sempre com a boa vontade e com a colaboração do grupo de cavaleiros. Então a gente já está aproveitando para trazer os alunos para eles terem esse momento de descontração, e também já para a gente fazer o convite oficial da nossa cavalgada. Proprietário da fazenda, o empresário Ednaldo Trevisan, abriu as portas do local e falou sobre a oportunidade de poder estar junto, se doando pela APAI. Eu estou bastante empolgado, bastante feliz, né, por estar se doando um pouco para esses alunos especiais, essas pessoas que precisam bastante da gente. Nós temos um time muito bom aqui, que é a APAI de Itaió, e nós temos uma grande satisfação de estar junto com esse time, né, estar somando com eles. Um momento muito especial para você, né? É muito especial mesmo, é quando a gente percebe que quando você faz alguma coisa para alguém, quando você dá um presente para alguém, quem ganha mais é a gente mesmo, né? E eu me sinto dessa forma. A felicidade tomou conta dos alunos que puderam encostar nos animais e, no fim, ainda montar nos cavalos. Gostei, foi demais, eu me emocionei, me apaixonei por cavalos. E foi isso, tá? Eu me emocionei, foi a história da minha vida, foi ótima. E foi sensacional andar em cima do cavalo. Adorei, gostei. Gostaram de participar aqui na fazenda? De! E o que vocês mais gostaram de fazer aqui? Aqui é mais melhor, né? Vamos andar de cavalo aqui, mais melhor ainda que nós viemos, porque nós viemos para andar de cavalo aqui. Aaaaaaah! 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 Aiva! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Obrigado.